Boa tarde amigos do Jornal Dimensão, do Dimensão News, estamos aqui na Renova Lavagem Automotiva. E neste momento nós podemos ver o Léo fazendo esse trabalho de polir um veículo. O Léo há mais de dois anos gerenciando a lavagem Renova, que faz diversos serviços para você. Como vocês podem ver ali ao fundo, tem um veículo sendo lavado, tomando um banhinho. É aqui já um polimento. Boa tarde Léo, tudo bem? Boa tarde aula, boa tarde pessoal do Dimensão. Isso aí, a gente está realizando aqui um procedimento, a gente faz bastante preparação de veículo para venda. Então tem parcerias com as revendas aqui da região. Esse é um carro que a gente está fazendo um pacote de polimento, higienização, vai ser lavado o motor, lavado o chassi do veículo, o carro vai sair pronto para a loja. Prontinho, então isso é um recado para você que às vezes é dono de alguma revendedora de veículos. Pode estar aí entrando em contato aqui com a Renova para fazer esse serviço. Vai deixar o carro um brinco para você pôr para vender. Ou até mesmo para você que às vezes não é dono de nenhuma revendedora, mas quer vender o seu carro, deixa ele novinho em folha. Ou só para você que só quer andar num carro perfumado, a Renova é o local certo. Onde é que nós estamos localizados, Léo? A gente está na Avenida Atlântica 1479, bem na lateral dos bombeiros, a lavagem bem de esquina aqui. Não tem erro para achar aí. Eu queria também ressaltar a importância, a gente faz o polimento e também trabalhamos com o serviço de vitrificação de pintura. O que é isso? Ele é uma proteção em cima do polimento, porque o polimento ele vai devolver o brilho para o veículo, vai tirar boa parte dos arranhões dependendo do polimento. E após fazer o polimento a gente faz a aplicação de um coat cerâmico. O que é isso? Resumindo, ele é como se fosse uma aplicação de vidro líquida que vai em cima do carro. A gente faz tanto na lata, plástico, vidro e vai dar uma proteção de um ano até cinco anos dependendo do pacote que o cliente escolher. Realmente, o produto é diferenciado, meu amigo. E para você que vai vir aqui para a praia, para você que é jipeiro, vamos falar assim para você. Porque nesse fim de semana vai ser um fim de semana de muito calor e se você quiser enfiar o seu jipe debaixo da terra, deixar ele marrom, aquele jipe amarelo ficar marrom, traz aqui para a Renova que a Renova vai deixar ele novinho de novo. Léo, eu sei que vocês fazem um serviço também de polimento nos faróis. Como é que funciona? Sim, a gente faz desde o polimento até a restauração completa. Vai depender muito da avaliação do farol, mas a gente faz, o cliente vai estar trazendo até aqui ou mandando uma foto para nós, a gente vai estar avaliando se é necessário só um polimento ou se vai ter que entrar com lixamento. Mas a gente faz esse serviço também, deixando o farol novo. Um dos diferenciais aqui da Renova, para você que está nos acompanhando, é que eles têm um serviço de busca. Ou seja, às vezes você está ocupado, não consegue sair do seu emprego, às vezes está ocupado fazendo qualquer outra coisa e não consegue vir até aqui a Renova e deixar o seu carro. O Léo vai lá na sua residência, busca o veículo, larga aqui, deixa tudo certinho, bonitinho, te devolve ele limpinho e cheiroso. Léo, qual que é o telefone de contato da Renova? É o 51-995-83-1021. 51-995-83-1021. Isso aí. Eu vi uma placa vermelha ali na frente também, Léo, que agora vocês estão com outro tipo de serviço, né? Consegue explicar aqui para o pessoal? Sim, a gente está fazendo a compra de veículos, né? Então, o cliente aí que quer vender o seu veículo, está apertado, né? Ou não está conseguindo pagar a prestação, está com prestação em atraso, desde que o documento do veículo está em dia, né? Dia que eu digo para fazer a transferência. Ele pode estar com o documento atrasado, a gente vai fazer o pagamento, coloca em dia, mas o veículo tem que ser transferível, no caso, né? Traz até aqui, a gente vai fazer uma boa avaliação e vai estar comprando o veículo à vista do cliente. Então, para você aí que às vezes fez um financiamento no seu carro e acabou não conseguindo pagar, entre em contato aqui com o Léo, que o Léo pode dar um jeito para você, vai pagar à vista. E você aí pode depois utilizar esse dinheiro para pegar outro carro e se livra de um problema, né? A Renova está com esse serviço. Só para bater bem na tecla, endereço e telefone, Léo. Avenida Atlântica 1479, lateral dos bombeiros, telefone é o 51995-83-1021. Ou nas redes sociais, Renova Lavagem Automotiva. Então, entre em contato, não perde tempo, deixe o seu carro cheirosinho para o final de semana. Direto aqui da Renova Lavagem Automotiva, Alan Júnior e as imagens de Lucas Padilha.